Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar mais uma vez falando com vocês. É um prazer enorme poder abrir a boca e falar da Palavra de Deus. Espero que você esteja muito bem. Abra seus ouvidos, preste atenção, porque é a Palavra de Deus. E hoje eu quero meditar em Gênesis capítulo 1. Você pode ler depois com o tempo do 1 até o 25 para a meditação, para você ficar mais inteirado do assunto. Eu vou resumir para não ficar tão longo esse vídeo. Diz assim, Quero comentar a respeito do poder da Palavra de Deus. Você já pensou estar em um lugar onde só existe água e escuridão? Era assim que Deus estava, olhando nesse lugar, nesse mundo, água e escuridão. Mas ele disse, haja luz. Isso significa que Deus não gosta de escuro, Deus não gosta de trevas, porque Ele é a própria luz. E houve luz. Ele não precisou ficar planejando e pegando águas que se moviam e fazer uma represa, fazer uma hidrelétrica. Ele não precisou nada disso. Ele disse, haja e ouve. E assim você lendo o resto do capítulo, até o versículo 25 que fala sobre a criação. Ele disse, haja uma porção de terra seca e que seja separada. Haja as águas do mares que se tornaram, que se separaram da terra. Haja e ouve. Pensa na palavra desse Deus. Que poderosa! Quando eu leio apenas os primeiros versículos, eu já fico maravilhada, porque que poder tem nessas palavras. E tudo o que existe, sol, lua, estrelas, plantações, animais, peixes, aves, tudo, nada existia. Hoje um construtor vai fazer uma casa, ele tem que pegar um engenheiro, traçar todos, fazer um projeto, ver quanto vai de material. Sem material, ele disse, haja e ouve, porque todo poder está em suas mãos. Deus, ele é o único que tem os atributos, são vários os atributos de Deus. Mas principalmente, onisciência, onipotência e onipresença. Então, eu quero te deixar assim, confortada, confortado, não interessa a situação que você esteja. Se você está se sentindo culpado por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Se você acha que os teus pecados são enormes, são muitos e você não tem condições de se chegar a ele. Pelo contrário, pela palavra dele, ele vai dizer, haja salvação, haja purificação. Se é uma doença, ele vai dizer, haja saúde. Não temas, porque o nosso Deus é poderoso. Basta uma palavra para se concretizar o que ele quer. Basta também você crer e dizer, Senhor, eis-me aqui. Você se render aos pés do Senhor. E ele vai dizer uma palavra sobre a tua vida. E eu quero dizer uma palavra sobre a tua vida. Eu quero profetizar na tua vida. A partir de hoje, você vai se levantar. E você vai vencer. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Eu estava esquecendo, mas é muito importante para nós. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho.